As ruas são ligeiras, mas eu sou sagaz Eu vou na paz, tô mais ligado do que nunca Destilado da calçada, tomando destilados Geladas, negrão, engomado na espelunca Mulheres me olham como se eu fosse adulterado Tipo insulto, parece que sou adulto errado Fico puto com o que eles têm cultuado Escuto o mundo, sento mutuado Muitos pagam de favela naquela Só vem da janela no prédio ou naquela Eu não dou trela, busco ela que é trela Mas nunca foi tela e quando tá lá, gela Eu só senti nela as cadelas Com eles querem dinheiro, os status E só senti nela, não acendi vela Eu sei o piso que piso preciso Não ando indeciso pela viela Já me senti um perfeito imbecil Porque as ruas não me deixam relaxar Quantas vezes fui até inutil Porque as ruas não me deixam relaxar Levando sofrimento sem dar um pio Porque as ruas não me deixam relaxar Mas além da pele eu quase nem reviro Porque as ruas não me deixam relaxar Enquanto ambos os anos passam Quantos planos faço, nem eu tô clubido Tantos danos no jardim de aço Mas não é o fim do passo, então tá entendido Em cada rua que vou vencido Um ponto de reflexão onde não me sinto vencido Busquei sentido nas coisas sem ter tido Certeza do que realmente tinha sentido Os moleques fogem da escola Pra ficar na rua usando crack, farinha e pistola Perdendo tudo na vida pedindo esmola Sola descalço, o asfalto sempre esfola Eu nunca quis cola Pra saber as coisas da vida Nem carro importado eu também nunca quis bola É pra quem joga se quiser droga Tensa, foga bem Porque comida ninguém descola Já me senti um perfeito imbecil Porque as ruas não me deixam relaxar Quantas vezes fui até inutil As ruas não me deixam relaxar Levando sofrimento se dá um pio Porque as ruas não me deixam relaxar Mas além da pele quase ninguém viu As ruas não me deixam relaxar 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 NBs As ruas não me deixam relaxar A CIDADE NO BRASIL